Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo se refere ao dia que a gente bateu a nossa laje, né? Tem um tempinho já que a gente bateu a nossa laje, mas espero que vocês gostem do nosso vídeo. Então, pra gente, é uma vitória muito grande estar aqui compartilhando com vocês referente a nossa laje. Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo. Se vocês gostaram, dê um like, inscreva-se no nosso canal, deixe um comentário, suas perguntas, suas dúvidas que a gente vai responder. Então, bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Escolamento um pouco já gerado, mas é isso mesmo, né? Questão de segurança, tem que... não pode economizar, né? Escolamento aqui tá a cada 50, e de uma pra outra de 80. Uma pra 8,80. Ficou perfeita, não cedeu nem um milímetro. Ficou incrível. Já tá concretado, tá? Eu fiz aqui uma mesclagem de... com a estroca de eucalipto, com a estroca de metal. A estroca de eucalipto eu usei pra poder montar o que eu tava fazendo sozinho, né? Às vezes no final de semana com o meu irmão. Então, ia demorar e o escolamento foi alugado. Então, ia pagar mais caro se deixasse... Alugando e fazendo ao mesmo tempo. A concretagem foi agora dia 25, 25 de setembro. Então, deixa eu mostrar um pedaço de cá. Desculpa que tá um pouco escuro, porque... A parte de cá tá sem iluminação, tá? Esse caramento é tudo muito... Bem reforçado. É muito bom, né? Aqui é o banheiro. Ó o banheiro. O banheiro tá quase todo pronto. Só não finalizei, porque precisava bater a laje, né? A gente ia ficar com o banheiro feio utilizando, né? Então... Incrível que não sujou nada, não vazou nada. Nem sequer a nata do concreto. Perfeito. Aqui é o último quarto. Ó. Escolamento. A laje ficou perfeita. Vai ter mais conteúdo aí no canal ainda, mas... Tem que fazer aos poucos, né? Aqui é a parte da marquise aqui. A marquise aqui tem um metro e... Um metro e... Um metro e dez. De largura. Pelo menos o tamanho da casa. Lá também tem. Do outro lado a mesma coisa. Aqui é o segundo quarto. Não, é não. Terceiro quarto. Aqui é o segundo. Aqui é o quarto da minha filha. Ficou perfeito. Tá um pouco escuro aí, porque aqui não tem... Não tem iluminação ainda, tá? E olha o próximo lá. Tá um pouco escuro. Tá um pouco escuro aí. E aí E aí Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu like. Coloque o seu comentário do que vocês acharam. Se inscreva no nosso canal. E ative o sininho também para poder estar verificando nossos próximos vídeos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.